Outra vez Mas o Senhor está perto Quero segurar a tua mão Viva está aquele que por nós morreu Seu nome é Jesus E virá um dia pra buscar os céus Pra sempre viverão Seu amor não tem limites Sua paz habita em mim E hoje louvo com certeza És meu rei Jesus Muda minha vida Viva está aquele que por nós morreu Seu nome é Jesus E virá um dia pra buscar os céus Pra sempre viverão Seu amor não tem limites Sua paz habita em mim E hoje louvo com certeza És meu rei Jesus Muda minha vida Muda minha vida Seu amor 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 O que é isso?